Música 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 Amém. 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 Amém, amém, amém Amém, amém 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NOVA 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 E eu sou, Sisi, a gomeça da fulhu, Lhe casca a tia se cambeu costa de fulhu sou lá, Dando a avanê com o meu avantábaixa a tia se cambeu costa, E, quando eu era um antigo e com ela tinha cambeuaflida, Eu era o Favo, E, você que trabalha na tia se cambeu costa, E eu bonho acúluti e com esses dois jovens, Dibamu o coro. Andou, em paz. E esses dois jovens, Dibamu o coro é minha missão. Dibamu, o coro é, O que é isso? O que é isso? Se eu não entusione, eu não entusionei e não peguei, eu nem sinto a realize onde estão entre vocês jovens e tudo que há trabalho meditation Não right away, nós não drama lá fora da sua vida que eu não lembro da senhora créandaag Não porque Deus se venha 35 olhos Iunice debo envarmar uma nova coragem Chagumando para sint Ô입ense Não porque donau aeneiro o que vocês ajudam a para 제품ar? Um E aí O que você ajuda a mim? Eu me lembro Um e eu às vezes Porque eles falam em meninais Eu amo que o que eu dou pra nós Eu amo que você Eu amo que o amor Eu amo que o amor Eu amo, eu amo Isso me lembro Eu amo que você Eu amo que você Aplausos 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 Amém. 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 E para ele que é o ABC. Amém. Igual se você quer. Ah, oh. Ah, ah, oh. Ah, ah. O dificuldades. O vício do meu. É o que eu, É o que eu, É o que eu, Amém. 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 É uma espécie de guerra e a questão dos livros. Por isso, deixa eu falar, vou te ver se você não está falando. Vou te ver se você não está falando. Nos livros são mesmo. Eu não ensaio, mas eu não sei. O que você não está falando. Nossa base, eu não sei. Eu não sei. A pessoa não é o que está? Mas o que você quer dizer? Eu não sei. Você não está falando. O que é que é que é isso? E eu me lembro, e eu aprendi que eu me lembro e eu me lembro. E eu me lembro, porque eu não me lembro, porque é um problema, mas é um problema. E eu lembro de todo o meu coração que eu não me lembro de fazer. É um problema que eu não me lembro. A gente sabe que não tem um pronóstico de antigo, não tem um pronóstico de antigo, mas não tem um pronóstico de antigo. E o tido que o Brasil está disponível. É o mundo, que a gente precisa acreditar que no mundo está disponível. Porque no mundo está disponível no digital, no mundo está disponível para a casa de um celular. A gente não tem um problema. Não adora de um problema, que é um problema. Porque a gente não conhece um problema, não é um problema. Porque o pessoal está vivendo em casa, é um problema. O mundo está vivendo em casa, e é uma maniola online, O que é isso? O que é o que é o que é o que é? Deus está tendendo a pensar que você quer quebrar esse mundo. Ele vai quererir e pensar que eu não os活o seria. Você pega o quê? Eu não me apetava que você quer dizer que o que eu estou falando. Você pode me apetar dessa vez. Porque você quer dizer, isso é mais fácil de pensar, eu não vou falar. Ele vai falar que você quer dizer, a menina do mundo. A menina do mundo seria o que você quer dizer o mundo se quer dizer. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Aplausos Ivo, 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 I Música 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 Se livraria o apo, ele ser o sincéla. O sincéla é o guíbe para isso. Se levante de todo mundo, Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 4 5 3 4 6 10 O que é o que é o que é o que é o que é? 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 O que é? O que é? O que é o que é? 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 O que é?